A rapaziada, chegadinha infinitiva com sucesso, eu juntamente o Gabo, agora são quase 10 da manhã, e a gente tá ansiado, encostado e dormindo já uma meia hora atrás, aí nós paremos no Alpino, o Douglas tava junto, o Douglas parou pra dormir lá daí, a gente tava no Alpino tomando um café, porque eu não tinha jantado, e tomando um café lá, e como ficamos conversando, por exemplo, meia hora, uns 40 minutos por aí, e o Douglas ficou lá, e o pai dele, aí eu dava o alcheio, nem sei onde é que o Gabo vai descarregar, a gente vai descarregar aí do condomínio, ele falou, tá carregado, vai descarregar massa, aí eu vou no Seado, e vou assustar lá e botar pra dormir, né, o Douglas falou de lá, é bem enrolado pra descarregar, falou de... A Maria, é que eu não te abriu, tem que o Spotify, o multiply, é que não tem contactos, de onde é hoje, a gente vai ver um negócio ao Brasil, lado, que ele foi e da outra vez ele carregou pra lá, disse que ele chegou lá e foi descarregar só depois do almoço, então eu dormi a manhã toda, né, é uma pena, porque ninguém é novo, tem que descarregar, descarregar uma madeirinha de novo e se plantar, né, pra terceira da semana. E aí, ó, tem um carro vazio, vaziozinho, é que o Douglas falou que ele exige descarregar só depois do almoço, a questão de descarregar era 11h30, eu acho, aí eu fui lá pegar um peixinho com a mãe que a gente ia comprar, uma cartinha que você acha, né, que foi a nebiscar, aí aí eu fui, eu ganhei lá pra cá, não sei lá, né, foi legal, né, aí eu volto pra lá pra lá, peguei uma maravilhinha pra ver com ele, eu tô com muita fome, muito, muito, e aí eu vou acompanhar agora, pra gente não esperar chegar lá, né, que acabe pra poder, vou acompanhar andando mesmo, aí, sentado aí, quem vai se acabar na marmita vai ser eu, né, também é gripado, eu tô com muita fome, tô com medo, tô com a gente direta também, tô com a arma, tinha um pequenininho, e a tamanho mais, bateu uma ponta, né, um minutinho, e a gente dá pra carregar selo lá na cabeça, e se botar pro São Paulo de Alô, mais uma vez, a história de ninguém é bom, né, não pode andar aí, ô Robo, é, rapaziada, não dá pra acreditar, mas olha, olha lá, né, Deus de terça-feira vai pegar ali, né, hoje estão tirando a carga e destampando, né, e a caçamba também tá lá ainda, lá no meio do canteiro, e olha a fila de novo por causa daquela caçamba do Jair, tem certeza que estão tirando ela também, né, e não pode, não pode, não pode, não pode, ai, 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 já tô estressado, acordei estressado hoje, acordei com a bunda destampada, certo? Ô, tu é louco, eu acordei com o pé virado hoje, tô no espinho do fogo, cê é louco, tô gripado, tô morrendo, tô com sono, tô muito, tô tudo, tô tudo, tudo que tem de ruim eu tô hoje, tudo, olha, vai ser uma briga pra viajar hoje, uma carga pesada, perigosa, cê é louco, aí, tem vindo pra casa, caralho, essa fila que tinha aí de novo, coitado esse cara aí, fica três dias o cabelo tombado com a carga ali, ó, pra acabar, pronto, certo, então estão mandando outro lá também pra tá essa fila, né, não pode ser, não é normal, fizeram uma pergunta ali se já tava tomando fordinho, não sei, não sei se já desmontaram a cadeira, não sei, não perguntei com o Marcio, alguém que não perguntei, não sobra tempo do carro passar lá, então é certo, a gente ia passar lá, tá bom, mas tá assim, já tá mexendo lá, então tem o, tem o doleitor, o doleitor, o de calatio ficou treinado, e eu não consegui abrir o esporta-câmbio, que eu tô pegando o balé, daí ficou o balé, tá lá atrás, e eu tirei lá a pegada antes que suba, né, e eu não consegui ir lá, e não sei se já tá mexendo, não, e nem perguntei, o Marcio tá mexendo, ai, 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 vamos, rapaziada, vamos, anda, que não tem nada pra atapaiar a moça, ai, cara, eu vou chorar, velho, eu vou chorar, vou ver se está, vou pular nesse garoto, mas eu fui na cabeça, onde tu me dá, aí, se eu não falo do outro, eita, vai pegar a madeira, com certeza, Como é que tá o nível, assim, de quem, quem dormiu a noite toda, agora é dez e, dez e meia, quase, estamos aqui na Marginal do GT, tudo normal, como sempre, é uma tranqueirinha, pá, até que não tem tanto, não sei que ia ter mais, salão de leitinho, só, vou fazer assim também, pra passar na frente, todo mundo quer, deixa eu fechar o vídeo aqui, que o barulho tá teste, tá teste, o barulho anda descreve, eu não tô podendo falar muito alto, que eu tô ruim do, estou ruim da garganta, eu parei pra dormir, era uma hora da manhã, eu me dei, eu acho que era o hospital, eu fui junto já, eu parei que se é a hora da manhã, eu, vou, mas não dormi, é bom dormir, não tem pra esperar, foi, aí, a minha, a minha descarga ali, é enrolada mesmo, eu não sabia que se eu chegar assim, eu ia descarregar a sala de tarde, então, não tem meu porquê, não tem meu porquê, tô caminhando, agora eu chego ali, daqui a pouco, só pra botar pro chão, eu não sei se eu vou carregar lá mesmo, se eu vou carregar em outro lugar, se não vou carregar, também não sei de nada, eu tava afim nem de carregar pra ir pra casa, eu tava afim de ficar o final de semana aqui em São Paulo, de novo, dormindo, tô gripado, tô muito estressado, tô, olha, saco cheio da vida, eu nem queria ir pra cá, ficar em paz no final de semana, assim, só deitadinho, dormindo, deixando o celular, preparo, ai, vamos ver, eu vou ver quem vai sair, vou carregar ou não, de novo, é pra fonctionne não, mas, descarregado, descarregado, acaba não é só a segunda também, não, descarrega Tem que tomar o remédio, a mãe deu o remédio, eu tomei uma meia-noite, tem que tomar uma agora, bem-vindinho. Olha, espera que é foda. O que que deu aqui que parou tudo? Do nada eles param. Como é que tá o nível assim da filinha de novo? Beleza. Peguei fila pra chegar em São Paulo, agora tá pegando fila pra sair. Vai, ó, só por Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Descarreguei, carreguei lá. Agora é só roxar pra casa. Descarregar só mais da pena. Os caras lá vão fazer piradão, vão parar segunda e terça. Vai descarregar só na quarta-feira. Viu, meu irmão? Na sorte que eu comprei um suquinho de maracujá pra dar uma acalmada nos nervos. Que joia. Só pra quarta-feira é pra acabar, né? É bom que eu já carreguei, já descarreguei, já descarreguei, já carreguei, já tô indo pra casa também. Na hora de semana ficar bem de boa, se tiver o tempo bom lavar o caminhão, dá o grau que tá merecendo. Semana toda chovendo. Semana toda chovendo. Semana toda chovendo. E eu mesmo lavado. Semana toda chovendo. E aí, agora, agora, são quatro e quarenta. E aí, agora, dá uma original escorando. De novo. Aí, de lá, era quatro e cinco. Peguei uma tranqueirinha. só se jogar, vamo se jogar macinha e agora to levezinho, só 6 pavadinho pavinho vim pro mob, agora to indo com 6, vai da boa só arrochar pra casa começou por semana, hashtag paz